Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado E vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu